Bem-me quer, mal-me quer Bem-me quer, mal-me quer Bem-me quer, mal-me quer Venho que vier, não vou permanecer Neste sítio invulgar Onde não podes pensar, não podes afirmar O teu lugar, tens de clarificar Este assunto sério, já É efêmero, dura poucos dias, poucas noites Li o inédito, já Há menos vidas, já Mais açoites, o medo destrói-te Sobrepõe ao queimo dinheiro que ilumina a tua boa noite Dou a quem doer, a escuridão nunca vai desaparecer Nunca é tarde antes de interdecer Nope, I hope, é o último a morrer Diz o próprio Deus aos seus Respeito muito como os meus Bons feitos, sujeito-me a ser castigado pelos meus defeitos Há sujeitos que jogam por seres o eleito Dizem, é perfeito, és defeituoso Super faioso, seu malicioso Seu malicioso Bem-me quer, mal-me quer 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 Eles são assim De vez em quando apetece-me escapar dos sinfrims Pois aborrece-me estar em frenozim Volto a frisar Resolve esta batata quente Bastante exigente O flow é fluente Sim, é aguardente Queima os neurónios Afasta os demónios do teu matrimónio Tu insónio e a tua mulher Mano, és insónio António, limpa os olhos Vê o exemplo A tua voz tem a música Instrumento e temporal Respeito musical Emocional, racional Começa por mudar a tua atitude Que é rude Como a discriminação Tão azedo como o limão Tua determinação Só tu podes reanimá-la Tua motivação Só tu podes achá-la O T'Challa encontrou a sua Era África Bela e pura Do rei Titulado com bravura Respeitado pela cultura A água mole e pedra dura Tanto bate até que fura Perdura nesta falcotrua Mostra a amargura Do país Que não cuidou da raiz Que ignorou a Madrid Por um triz Não caí nisso Mantenho cuidado Com o meu compromisso Vem-me quer, mal-me quer 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 Vem ao que vier Não vou permanecer Vem-me quer, mal-me quer Vem ao que vier Não vou permanecer Aprender, crescer e viver Com o poder da minha música Super lúdica Para entreter quem quiser E sobretudo conviver Caminhos diferentes Dizem que deves escolher Para ser alguém na vida E na sociedade Hoje não há integridade Para mostrar à nossa gente O que é ser gente Gentilmente Convido-te a sentar Para te animar Para te consolar A tua vida ainda vai melhorar Mas se tu podes mudar Segue outro rumo Eu amo rap Eu assumo Inicio uma nova corrida Um novo ponto de partida Corra atrás do teu Que eu corro atrás do meu Vem quer, mal-me quer 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 Vem quer, mal-me quer